Ah, os moradores lá do bairro Jabutiana estão pedindo socorro, Coronel. Vem pra cá. Coloca as imagens aqui, pra nós analisarmos as imagens. Coloca as imagens aí. Eu gosto de analisar e olhar com o Coronel, porque ele tem um outro olhar, né? Ele tem um outro olhar. É o Chama a Polícia. A gente mostra o quadro primeiro? Vamos mostrar o quadro primeiro, Kézia? As imagens. Pronto, aí, ó. Vem a senhora ali andando. Como é que você pode imaginar que um elemento vai parar num carro? Ó, nós já mostramos aqui carros, picapes. Os caras roubando com picapes. Também foi roubada. Olha aí, ó. Tá muito longe, né? Não dá pra identificar, rapaz. Tá muito longe. Meu Deus do céu. Mas o carro sim, né, Cláudio? Dá pra se ter uma... As pessoas conhecem, né? Quem bateu o olho, as características do indivíduo que desceu, pode e deve ligar pra 181, porque um indivíduo como esse, né, conforme a gente faz no nosso linguajar, é o marginal, né? Está à margem da lei, pratica crime, né? Então, tá aí, ó. Uma senhora com uma criança, é algo assustador, preocupante. O risco que é daquela criança ter soltado da mão um outro veículo passado no local, até atropelado. Ou seja, um irresponsável, incompetente, um monstro, literalmente, praticando esse tipo de crime. A sociedade precisa se unir, se unir de tal forma em passar as imagens, passar as características do indivíduo, utilizar bastante do Disque Denúncia 181 e 190. Denuncie e faça a sua parte como cidadão. O cidadão participa também da segurança, fazendo com que as informações possam chegar. E aquele que, porventura, conhecer o dono deste veículo, né, ou o indivíduo que estava dentro desse veículo, fazer com que as informações cheguem na polícia, porque a polícia está sim trabalhando, os delegados estarão empenhados em instaurar os inquéritos e fazer a prisão dessas pessoas, né, Cláudio? Que, infelizmente, não respeitam nem mais. Não respeitam uma igreja, um templo religioso, uma criança, um idoso, uma senhora. Não há mais respeito a ninguém. Nós chegamos ao fundo do poço. Está na hora de nós sairmos dele e só com a ajuda de toda a sociedade, Cláudio. Só com a força, coronel. Só com a força. Primeiro, a força de Deus. É um safado, é um ladrão, é um criminoso. Coloca aqui o quadro. Pode soltar a vinheta aí, Kéber. Solta aí a telespectadora. Vamos lá. A gente está precisando urgente de polícia. Uma moça foi roubada, levaram o celular dela. Chama aí a polícia pra gente, vá. Exatamente isso aí. A telespectadora pedindo socorro, chamando a polícia. Meu Deus do céu, tenho que olhar aqui e dizer assim, eu tenho uma raiva de ladrão!